E ai, beleza? Eu sou a Danete Vander E feliz ano novo Começar de novo É Mano, o que é ano novo? Sem comercial Não, o que é qualquer data comemorativa Sem comercial do Dolly Não, não É no ano novo Dia das crianças, Natal, dia dos pais, dia das mães Mas, tipo, animação Mano, você não tá entendendo A música já é boa A animação é tipo Tá ligado? Pixar Então, os caras levam a Master Ó, vocês viram a minha camisa do Goku? Do Mestre Não, olha aqui, ó Sou o Goku, cara Sou o Goku Mano, meu cabelo tava, tipo, muito lixo Eu tenho uma dica Seu cabelo tiver muito lixo, cara Põe um boné Ele molda o cabelo, assim Fica, fica muito fera Usa boné, cara Bom, o vídeo de hoje é Vocês viram que eu Entrei no meu, no meu canal É que a foto não atualizou ainda Mas eu fiz uma capa bem louquinha Eu fui no Google É muito fácil Nossa senhora, mano Você tá entendendo que eu gravo Todos os vlogs do Vander Eu gravo no dia que eu posto, né E, tipo, hoje é dia 1 de janeiro de 2014 E tem uns malucos ali fazendo festa Os caras devem estar É muito doido Porque, nossa, cara Muita gritaria Cerveja no chão Pedaço de carne É O zoeiro é o Devence Bom É muito fácil Você fazer uma capa Eu fui no Google Eu fiz assim, ó Fundo roxo Aí vai aparecer lá Um monte de imagem da hora e tal Beleza Aí você pega o fundo Aí eu fui lá e coloquei Tingle RAM Super Saiyajin 2 Aí vai lá Apareceu a cara Beleza Eu peguei Eu monto tudo no paint Só que eu fiz no paint do notebook Que é melhor Aí você Ajeita Encaixa a imagem direitinho Aí eu fui no Google E coloquei Criador de logos Segundo resultado Que apareceu Eu acho E eu escrevi Danette Vander Aí Essa fonte Eu achei muito fera Porque Deu pra dar uma Como é que fala Degrade assim E, mano Muito fera E se você reparou aí Nos meus vídeos Eu coloquei um Um Tingle RAM Super Saiyajin Aqui no canto Legal, né? Ó Hoje não Hoje Nesse vídeo Eu não vou esquecer De falar O que eu sempre esqueço De falar nos outros vídeos Eu vou falar hoje Hoje eu vou falar Aqui, ó Meu avatar Aqui ele já tá Conhecido, mano Tem que editar No Google mais, mano Os caras Eles querem empurrar Com a barriga Com o Google mais Pra você Olha lá Aqui, ó Que ferinha Mano, eu não sei usar O Google mais Não dá É muita doideza É um painel É É isso aqui, ó Perfil Beleza Aqui o perfil Até que é bonitinho E o painel O que é painel? O que é isso, cara? O gadão Nossa, mano Deixa eu mostrar uma coisa É O canal Já tá com 41 inscritos Né? E tá também com Cadê? 1.402 exibições Agora Aqui, ó E Nossa, mano Eu fui no Nos analíticos Cadê? Gerenciador de vídeo Você não tá entendendo Como Como O canal Tá 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 muito feira Aonde que é? Analíticos 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 Eu não sei Mas olha só Aí mostra as pessoas Que gostam Não gostam Dos vídeos Quantos minutos As pessoas assistiram Quantos inscritos Se inscreveram No seu canal Recentemente E as visualizações Aí pessoas que gostam Não gostam Comentário Compartilhamento Adicionado a favor Aí tá os vídeos Que mais receberam Visualizações Isso aqui, ó Locais mais acessados Olha que fera Brasil É 466 Eles tem um período De tempo Que eles contam É Por exemplo Do dia 20 Ao dia 20 Do outro mês Eles contam O que que aconteceu No seu canal E colocam No Analíticos Não sei se eu tô falando Certo Centralização Nos Estados Unidos 3 em Portugal Aí uma Na Guatemala Argentina Espanha Bulgária Alemanha Índia Vamos ver aqui Na Índia Quem quer assistir O meu vídeo Vlog do Vander Filmes Que talvez Você precise ver Alemanha Bulgária Guatemala Mano Guatemala Guatemala Assassin's Creed Na Alemanha Muito louco Vamos falar do eBay Depois BF3 Primeiro vídeo Que eu tive Aonde Aonde Na Alemanha Ué Guatemala Klaus Matutino Lincoln Tirador de Onda E Racha De Rally Nossa É É Mano É Bagulha Aí mostra tudo Mas antes tinha Visualização no México Na Indonésia Cara O que que vem Novo Na Indonésia Bom É isso aí Irmã Pra você Que guardou dinheiro Aí Pediu um bom princípio De ano Pros seus pais Mães Digo Avô Avó E Porque Não Outro dia Eu tava pensando Assim ó Pera aí Eu já vou falar Sempre quando Tá lá Você na terceira série A sua professora Ai Você pode chamar Pra vir aqui O pai Pai Mãe Avô Vó Tio Tia Cachorro Papagaio É Sempre assim Acaba o familiar Aí Vão Os Bale Mais Mas Tipo Ninguém Tem papagaio Em casa Cara Ninguém Por que Eu falo Papagaio Meu 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 tio Que não é Meu tio Que é Primo da minha Avó Tem papagaio Mas Só ele Cara Por que Papagaio Pai Mãe Avô Avó Tio Tia Cachorro Gato Papagaio Peliquito É Eu não entendo isso Sabe Nem Entendo DS Isso Bom Pra você Quem guardou O seu dinheiro Mano Pegado Esse site Você aí Achando que Tá se dando bem Porque tá pagando Barato no mercado livre Cara Você não tá entendendo Aqui é outro nível Cara Isso aqui É Isso aqui é Ebay Ebay É igual Mercado livre Só que É americano E lá Na América Os caras Vendem Vendem muita Coisa Olha Olha Isso daqui Eu vou Comprar Tô Pra Comprar Esse Thanos Sabe Quanto Eu vou Comprar Esse Thanos 9 dólares E 99 Sabe Por quê Porque Ebay Olha Isso aqui Ó 99 Com 3 De envio No Falcão Cara É Ebay Cara Você não tá Entendendo Aqui Vende Vende Tudo Vende Tudo Cara É o Ebay Você tem Que ter Um cartão Internacional Mano É muito Barato Você tem Que comprar No Ebay Cara Porque Mas você Precisa Ter um Cartão Não Já falei Acabei De falar Isso Mas é Porque Ebay É muito Fera Cara Tipo No Ebay Os Americanos Eles Por exemplo Eu comprei Esse boné Aqui Comprei Esse boné Em 2010 Eu não quero Mais esse boné Porque Sabe por quê Porque lançou Um boné Novo E eu quero Um boné Novo Sabe O que eu vou Fazer Com esse Boné Vou vender Por 2 reais No Ebay É assim Que são As coisas Lá Eles só Dão valor Pra coisa Nova Mano Saiu O Galáxia S3 S2 Esse coraçãozinho Então Eu vou vender O meu S2 Pra comprar S3 E tipo Quem vai querer Comprar Ninguém Porque Americano Não quer Comprar Coisa Velha Então Eles só Vendem Muito Barato E aí O brasileiro Maroto Vai lá No Ebay E compra Muito Barato É Essa Lógica Quer ver Vamos procurar Aqui Play Não Play Station 4 Vamos procurar No Playstation 4 Aí eu tenho Que colocar No preço Mais baixo Pra calcular O envio Eu vou colocar Na categoria Videogames Console Vamos lá Ó Tem Jogo 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 PSP Playstation 3 Olha aqui Playstation 3 150 dólares Mais 40 de envio Playstation 3 PSP Tá aqui ó Playstation 4 Aqui ó Achei um Achei um Playstation 4 Vamos ver Quanto que tá o Playstation 4 375 dólares Mais 75 dólares De envio Olha aqui ó Playstation 4 Não é foto É O cara tirou foto Do Do Quer dizer Não é foto Que eu digo assim Que nem Teve um cara aí Que comprou Pagou Não sei quanto No Xbox Ganhou uma foto Do Xbox Impressa Em má Qualidade Suprema E olha aqui ó Playstation 4 405 dólares Você vai pagar 3 mil e E pouco No Brasil Você pode pagar Mas lembrei Você vai pagar isso aqui ó Viu Só quero o seu bem Paga o menos Ó Dragon Ball Voluntar 18 Sabe o que que tá acontecendo aqui? Tá acontecendo que O Vegeta e o Napa Chegaram na Terra Olha aqui ó É isso aí Então é isso pessoal É até eu mandar Os abraços da galera Vamos ver o que que o Paulo Dias Escreveu Esse Paulo Dias Ele tá muito folgadinho Viu Vamos lá Ó Cadê? Ué Não tinha mais comentário Bom O Mario Acertou a música Era do Mortal Kombat E o Ai meu Deus Paulo Dias Vamos ver Carai Vander Tu é desenhista Vinheteiro Colecionador E muito mais Você é fera Valeu Paulo Dias Nossa Meu olho bugou Ah E como foi Seu primeiro Poop Encontro E da onde Tirou esse nick Danette Vander Manda abraço Em italiano Pra mim Meu primeiro Poop Encontro Ó Pra você que não sabe É Teve um vídeo Que eu falei Do Youtube Poop E o Poop Encontro É A reunião Dessas pessoas Que fazem Esses Poops E Mano Zoeira Cara Zoeira Never ends E é isso aí Zoeira É Zoeira O primeiro Poop Encontro Paulo Dias Foi lá no Parque Ibirapuera Que tava o Paulo Dias lá Tava o Paulo Dias Mano Tá entendendo O Paulo Dias Ele tem Dois metros de altura Assim quase E E tava ele lá E o Blue E um monte de gente Também Da onde Tirou esse nick Danette Vander É porque Eu não sei É porque Danette Vander É uma brincadeira Com o meu nome Que eu fiz Pra mim mesmo Põe assim Edita aí Danette Vander Editor Põe aqui Forever Alone Tira print Aí se quiser Não E Danette Vander Que é Net Que manda o nome Vanderlei Flare Neto Eu coloquei Net na frente E Vander no final E coloquei Um Dan Aí ficou Danette Vander Aí eu vou lá Na escola E falo assim Pro Maurício Ô Maurício Procura meu vídeo aí Danette Vander Aí a gente Lá na informática Ele Não tô achando Vai lá ver O que o infeliz digitou D D A N Puta Paulo Dias Que é um abraço Italiano Ó Tami Tanette Vander Abraço Paulo Dias É Come com o meu Seu É Bonito Então é isso Galera 41 inscritos Ó Ó Que bonito Aqui Se você Tiver Sugestões De games De Playstation 2 Você pode Deixar Aí No Mano Nossa Esse é o vlog Do Vander Episódio 10 Vai tirando Não é que Essa bosta Deu Como é que fala Deu procedimento Né Não É Segmento Não sei Mas é isso Aí Deixa um gostei Se você Não me ouve Se você gostou Desse vídeo É Se você Passa lá Pra ver Eu tô fazendo Embaixadinha Aqui com roupa suja Se você Tem alguma Sugestão De combate Pro Dragon Ball Budokai Tem caixa 3 Vê lá Meus vídeos Então é isso Aí Muito obrigado Mano Eu ia tocar A música De piano Né Peraí Que eu vou pegar Um piano Rapidão O que nós temos Aqui Se você Souber Que música É essa Deixa aí Nos comentários Não Peraí É isso aí Então Muito obrigado Feliz ano novo Tudo de bom Pra você Falou Até mais Tchau Tchau Tchau